Hello, figas, amigos! No vídeo de hoje, 5 pessoas vão comer só coisa boa, porcalhada, lanche, lanche, salgado, coxinha. Todo mundo gosta, né, filha? Não fala. Não fala, pessoal. É assim, ó. Coxinha e pastel, os dois. E uma pessoa vai comer só a salada. Vigia, não quero ser essa pessoa, não, viu? Tô na dieta, mas não vou ser também, não. Vai ser sorteado. Cadê a papazinha? Não, tem 6 papelzinhos aqui, ó. Digirigidum, digirigidum. Eu vou pegar esse aqui. Quem que será? Jack Lyons, Prescurar, Cabeça de Vênus, Patelina Drude. Nossa, graças a Deus não fui eu. Vou comer um quiche lá, tá? Meu Deus do céu. Eu vi umas coxinhas ali em cima. Só tem coisa boa. Fala, Jack. Não sei o que dizer, porque por mais que eu esteja na dieta, eu não queria estar hoje. Porque é um vídeo, então pode ser cortado. E vocês vão pirar no que tem pra comer, olha isso aqui. O que temos pra hoje? Pra hoje e pra todos os dias, menos pra Jaqueline. Espirra de carne. Palmito, pastel de palmito, pastel de carne. Olha aquele quiche ali de palmito, delícia. Esse quiche tá bom, hein, Jaqueline? Tá bom, Jaqueline? Tudo deve estar bom. Mas o melhor pra mim é a coxinha. É, tudo tá bom, na verdade. Tudo tá bom, na verdade, né? Isso aqui é bolo de banana. Esse quiche aqui, minha unha tá doida pra comer, ela tá até estressada. Ela falou assim, já tô me estressando. Se a mãe caísse naquela salada, ela ia morrer, viu? Nossa, ia ficar bravando aquela saladinha hoje, viu? E a da Jaqueline? Mostra o seu, Jaqueline. Que delícia. Tem quem goste, né? É bom, é bom. E não pode temperar só limão e água. É só limão e água que ela vai beber. Só, mais nada. E o nosso é um suquinho top de melão ali, né? Pode ter um refri se quiser também, não tem problema não. Não, não tem refri, não tem refri. Então, gente, vamos sentar pra comer. E bom apetite, Jaqueline te deixou de bom apetite em dobro. Vamos lá, e bom apetite. Pode atacar? Pensa tudo certinho. Não, pode comer, né, Fran? Rodrigo, respeita a maninha que ela queria comer primeiro. Será assim pra maninha primeiro? Quer a maninha? Não, eu vou comer esse quiche, né? Ah, então. Deixa pra mim. Então o prato. Ai, é do outro lado. Dá o meu prato, Jaqueline. Que ruim. Que ruim? Horrível. Solada? A gente tem garfo pra mim essas coisas. Jaqueline, ó. Eu posei o meu quiche. Que isso é bom mesmo. Eu imagino. Não parece que tá bom mesmo. Hum, é que tá bom demais. Tá aqui, né? Tá muito bom essa coitinha. Você gosta, né? Isso de palmito tá perfeito, viu? A gente tem que esquentar, não. É assim mesmo? Não. Tá bom? Parece que horrível. Água. Tem limão no seu palmito, viu, filha? É. Coloca o limão na água. Tem 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 uma coxinha aqui. 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 Eu não sei se fosse ela tão boa. Não ia até começar aqui, não. Come uma galada de alface? Horrível. Uma galada crua. Tem tempero. Só com limão. O fit não se procura ver. As coisa que engorda para o pai, né? O Andrés vai ficar sabendo disso. E meu pai tá de dieta, gente, mas ele não tá seguindo a dieta. Não durou 10 minutos, gente. Não, não é que eu tô seguindo. Hoje não dá pra seguir. Hoje não dá pra seguir. Hoje não dá pra seguir. Amanhã também não dá pra seguir. Amanhã também não dá pra seguir. Problema. Tem que tomar duas, né? Não, só vai comer, comer, comer. O pai, quando tu mais come, ele tem que comer. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu fui na, hoje, me fazava. Tudo acredito. Eu tava mais gordo do que quando eu me pesei. Não tava coisa? Eu tava comigo, entendeu? É. Ele foi numa outra balança, achei que tinha emagrecido. Falei, pai, tem que pesar na mesma balança que eu fiz pesado a comida vez. Aí tu lá no Carrefour, quando mentou? Mentou. Mentou 400 graus. E eu não tinha almoçado. É. Não. Não. Sabe quanto é o Carrefour da manhã? 82 é 180, mãe. Meu Deus. Pai. Não tem nem almoçado, hein? É, mais do Carrefour da manhã. Eu comi um pastel. E bolo inteiro. Bolo inteiro. Nossa. Pai, que absurdo, de verdade. Eu vou comer um pedaço desse aqui. Bom, é dois meses minha dieta, não é? Dois meses? É dois meses. Eu vou emagrecer seis a sete quilos. Pai, esse bicho. Eu não tô fazendo. Pai, eu só tô me aquecendo ainda. O que, mãe? Pai, tem bastante comida, né? Tem, mas só que até meia-noite, uma hora da manhã. Deixa de madrugada pra ver se não acaba tudinho com todo mundo aqui. Deixa de madrugada. É, mas vou falar um negócio. É que todas as coisas são boas, mas... Deixa a barriga da cama de madrugada. Minha barriga tá... Nossa. Nossa. Minha de madrugada é outra coisa. Eu de madrugada que você tá me zoando, né? Eu não como. Você tem uma outra pessoa de madrugada, filha. Eu tenho outra pessoa que você não for fora. Eu vou comer, né? Não. Eu sempre ouço lá na cozinha à noite. Pai, mano. Tá zoando. Tô falando sério. Mentirosa. Ai, ela tá comendo isso aqui inteiro. Você fica fazendo barulho na cozinha? Mãe, a única coisa... Tá vendo aquele microondas ali? É. Quando ela fica sentadinha ali, ela tá com os contatinhos. Só ali, ó. É verdade. Eu não sei quantos contatinhos ela conversa uma noite. É. Quando ela não tá com o contatinho, ela tá comendo, não é verdade? É. Tá na cozinha fazendo as coisas pra ela comer. É. A única vez que eu comi, de noite, foi duas vezes na vida. Ontem que eu comi temaki. Duas vezes? Duas vezes. Duas vezes. E depois nunca mais. Não lembro de comer. A pessoa tem amnésia, então. Pai, prova esse bolo de banana, vê se tá bom. O pai comeu um bolo de banana. Nossa, nem te contei. O pai comeu todo o patisquinho desse bolo lá. Porque eles dão de graça lá, né? Eu pegava ali quatro palitinhos. Aí ela dá um tempinho, comprava um pastel. O menino tava aqui, do lado, parado. Eu acho que ele veio até olhar se o pai comeu o bolo todo. Eu falei pra você, irmão. Falou. Falei pra você, Jacqui. Não era esse bolo? Aí o pai falou assim, fofinha, vai lá pegar mais dois. É. Eu falei pra você, né? Porque eu não gosto desse bolo. É, pra mim mesmo. Nossa, acabou o resto. Acabei com o bolo. Aí o cara cortou um bolo e fez aquilo. E um bolo vinha assim, olha lá. Desse tamanho aí. Eu comi tudo. Que dieta. É. Passou pela uva. Aí passou pela uva. Comeu a uva. Uns palitinhos. Comeu a uva. Tô comendo lá. Tô comendo. Botei pra casa sem fome. Tô comendo. Tô comendo. Por que você não mudou? Comeu um pastel no carro. Mas você lembra que a gente fazia lá em Orlando? Nós íamos no Suns Club. É. Ele ficava comendo lá, né? É, isso fazia degustação lá. E tinha um monte de bancadinha, né? Quando? Sabe por que tem só dois pastéis aqui? Porque tu vai comer um carro. Por que você chegou sem pobre aqui em casa? Não, não. Você tinha comido. Nem se importando com o almoço. Sim. É verdade. E eu almocei ainda, acredita? Meu Deus. Tris. Tris. Meu Deus, pai. Soca de mandioca. Carmoída. Não, pai. Agora é sério. Isso é uma prova que você não pode ter dieta. E a gente viu que eu comecei um vlog. O pessoal sabe, eu comecei um vlog da dieta do meu pai, mas eu não vou postar esse vlog, pai. Porque você deu uma giradinha mostrando a barriga. Se você voltar, vai ficar maior do que tava. O tema do vídeo vai ser assim, ó. Meu pai tentou emagrecer, só que ele engordou o dobro. E sabe o que é o pior? Se você faz essa dieta assim, você fica, tá, dois meses sem comer, comendo certinho. Quando você para de fazer a dieta, você engorda em dobro. Meu medo é isso. Você engorda o dobro. Não, nem não. Só pra ele estar comendo. O dobro? Ele falou que ele vai emagrecer esses dois meses aí, quando eu voltar. Não, ele vai engordar o dobro, você vai ver. Eu controlo a dieta. Eu sei. A dieta. A dieta tem que saber que é o seguinte. Se você quiser comprar uma sopinha de mandioca nem hoje, eu vou comer. Você comeu três fatos. O que é uma dieta dessa? Ela deu um quilo na sopa. Deu um quilo, quase. Deu um quilo de sopa. Quando eu quiser comer um bolinho, aí eu vou lá e vou comer. A dieta tem que me aguarde. Ela que lute pra mim emagrecer, não eu vou lutar por ela. Não é verdade? Ela que lute por isso. A dieta tem que lute muito, então, né, pai? Muito pra mim emagrecer. Vai ter que lutar muito. Que roda. É uma coisa que você vai ter que se matar. Vai ser uma guerra, viu? Você conhece a espada de escaribu lá? Ela tem que pegar aquela espada lá e lutar. Tentar tirar de lá, né? Tentar tirar e vir lutar. E começar a briga. Porque vai ser feio. Porque eu vou comer, gente. Eu vou comer. Quem se identifica, comenta aqui embaixo. E você vai falar assim, pai, eu sou igual você. Vocês vão comer mais alguma coisa? Não, não. A gente sabe muito. A gente já viu essa comida aqui agora. Sabe o que tá aparecendo esse vídeo? Aqueles vídeos que a gente faz de perguntinhas, não é? É. Vamos aproveitar, vamos contar os podres das duas. Aproveitar o vídeo. Você fala o podre dela e ela fala o podre seu. Mas só se bater em mim aquele outro vídeo de perguntas. Eu não posso contar meus podres pra você, né, pai? Logo eu. Logo pro lado do Maomé aqui. Logo pro lado do Maomé. Ai, meu Deus. Mas então tá, gente. É isso, né, o vídeo. É isso. Na verdade, sabe o que tá aparecendo nesse vídeo? Aquela roda quando as pessoas... Meu nome é Fama Madruz, tenho 35 anos e hoje eu não consigo mais fazer dieta. Aí começa. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quer falar mais uma coisa? Porque assim, meu pai sempre quer falar quando eu tô ensinando o vídeo... É verdade. É verdade. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Eu falo isso, não falo? É. Não, não falo nada. Não falo nada. Eu espero mesmo que não. Então... Eu tô meio encabuado lá também. Ficou tímido. Por que você veio e quer falar? Ficou tímido? Você acha que eu falo mais que a boca? É isso? Fala. É que toda vez que eu vou ensinar o vídeo você fala assim... Não, só que eu vou... Pera aí. Pera aí. Então vai. Um beijinho, gente. Um pouquinho pouquinho. Eu vou falar uma coisinha, vai. Tudo bem. Já que você insistiu. Agora, tem uma pessoa que come aqui e não engorda, você tá ali. É, a Adriane. Come muito. Dia inteiro. Não, é normal. Dia inteiro. Ontem, ela comeu e pediu ainda um lanche. É, a noite. É, a noite. É, comeu. Ela comeu o mac com o ovo inteiro. Ela comeu pizza depois, logo em seguida. Comeu. Que pizza? Não, e a fatura? E a fatura? Só tem comida. Mac, mac. Aí ela falou, quem comer esse mac aqui? O meu cartão. Tem três macs. Essa menina é doida. Pois é. Mas eu já passei umas três vezes pro potinho. O que não vem tem oito centavos. Veja mais paciente. Então foi isso, amigas e amigas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho. Tchau. Quando eu ficar falando de comida o dia todo.